Bem-vindo ao canal, nesse vídeo vou mostrar por onde anda a Bárbara Idem de Jeanne é um gênio. Bárbara Jean-Murie Red nasceu em 23 de agosto de 1931, em Tucson, Arizona, Estados Unidos. É uma atriz de teatro, cinema, televisão, e cantora, mais conhecida por seu papel como Eginia no Sitcomgine é um gênio ou hidro em off-gine. A série teve cinco temporadas de 1965 a 1970. Ainda criança, ela começou cantando no coro da igreja e com bandas locais. Na adolescência, começou a cantar em casas noturnas para ajudar nas despesas da casa. Em 1951, foi eleita Miss San Francisco, e entrou no concurso Miss Califórnia. Como sua beleza chamou a atenção, ela logo chegou ao cinema. Bárbara estreou como figurante no filme De Volta da Eternidade de 1956, onde fazia uma jovem estudante que trabalhava como repórter do jornal da escola. Quando Bárbara Idem vestiu sua famosa fantasia de gênio e começou a realizar desejos, ela se tornou responsável por um dos dos personagens de TV mais memoráveis e amados de todos os tempos. De 1965 a 1970, Idem interpretou o gênio em gênio a um gênio ao lado de Léo Rieguimo, que interpretou o astronauta atrapalhado e seu par romântico Major Anthony Nelson, que faleceu em 23 de novembro de 2012 aos 81 anos. A personagem icônica Jeanne em que Bárbara é mais conhecida, é promovida até hoje com muitos produtos em sua loja online, mas está longe de ser seu único papel. Sua carreira de atriz já dura várias décadas, e aos 90 anos, ela não tem planos de se aposentar. Antes de Jeanne é um gênio, Bárbara já havia aparecido em muitos programas de TV e filmes, incluindo outro papel de protagonista na série como Agarrar um Milionário entre 1957 a 1959 onde três jovens amigas, com vinte e poucos anos, são obcecadas pela ideia de arranjar um marido rico. Atuou também em 1959 no filme Recrutas e Enxutas onde três recrutas do exército dos Estados Unidos têm várias aventuras românticas enquanto se preparam para aparecer em um show de talentos na televisão. Seu primeiro papel principal foi em Estrela de Fogo de 1960, o faroeste do cantor Elvis Presley, considerado o melhor papel do cantor no cinema. Depois de Jeanne é um gênio de 1965 a 1970, Bárbara estrelou um piloto não exibido de 1973 de Bárbara Eden Show, onde ela interpretou uma viúva bonita que serviu como escritora principal de uma novela de sucesso. Seu primeiro filme de TV chamado Direitos Femininos de 1971, onde interpreta a pediatra Jane Bowes que é uma defensora da liberdade das mulheres. Ela fez a série Loucuras em Harper Valley ou Harper Valley Pitch A de 1981 a 1982 baseada no filme de 1978 com o mesmo nome sobre uma jovem e sexy viúva que luta contra a hipocrisia e o moralismo de uma pequena cidade. Apareceu em duas temporadas na série Dallas de 1990 a 1991 contrassenando com Leory Eggman que fazia o JR, mas desta vez era sua inimiga, no papel de Lee and LaVeja. Atuou em 1996 no filme de mistério e suspense assassinato na ilha dos mortos, junto com William Shatner. Na série Sabrina, aprendiz de feiticeira, de 1996 a 2003, interpretou a tia Irma de Sabrina Selmo, uma adolescente com poderes mágicos que vem de uma longa linhagem de bruxas. Esteve em dois filmes de reunião, Gini é um gênio 15 anos depois de 1985 e ainda sonha com o Gini de 1991. Leory Eggman não reprisou seu papel como Major Nelson em nenhum dos dois devido a sua agenda lotada, estrelando o Dallas. Vanny Rogers interpreta Nelson na primeira sequência, e Nelson, que estava em uma missão espacial, não aparece na segunda. Ela também atuou em várias peças e musicais ao longo dos anos. Seu papel mais recente na tela foi o filme de 2019 Minhas Aventuras com Papai Noel, onde uma família à beira de desmoronar acaba no Polo Norte para ajudar o Papai Noel a salvar o Natal. Em outubro de 2021, ela disse à revista People, às vezes, alguém é forçado a desacelerar, mas farei o que faço até não poder mais. Eden foi casada três vezes, com Michael e Sarah de 1958 a 1974, com Charles Figger de 1977 a 1982 e com John Eichold de 1991 até hoje. Bárbara deu as boas-vindas a um filho, Matthew, que teve com Michael, e ele morreu tragicamente de overdose de heroína em 2001. Não acho que haja nada pior do que perder seu filho, disse Eden a People. Como mãe, eu tinha muita culpa e raiva, e depois de sua morte eu estava sempre à beira das lágrimas. Mesmo com 35 anos, ele ainda era meu bebê. Eden já havia perdido seu segundo filho quando estava grávida de oito meses dele. Foi horrível. Fiquei entorpecida, disse ela a People. Você lida com tudo todos os dias. Voltei ao trabalho e perdi muito peso, disse Bárbara. Em 1999, esteve no Donnie and Marie Show, numa reunião com seus colegas de Ginny a um gênio, Leory Eggman e Bill Daly, e com o criador da série, Sidney Sheldon. Bárbara abriu sobre sua vida e carreira em seu livro de memórias de 2011, Ginny Fora da Garrafa. Ela também coescreveu um livro infantil inspirado em Ginny a um gênio intitulado Bárbara e o Gin, que foi publicado em 2021 e é sobre uma jovem que encontra um gênio. Precisamos de mais empatia, amor e compreensão neste mundo, especialmente agora, disse Bárbara em um comunicado de imprensa sobre o livro. Minha esperança é que este pequeno livro possa ajudar a fomentar esses traços nas crianças que o leem. Tenho muita sorte, disse Idem a People sobre sua vida hoje. Tenho amigos queridos. Tenho uma família maravilhosa, um marido muito solidário, um cachorro que é adorável, mais um pirralho. Sim, sou muito feliz. Acho que a vida, tudo, tem que se resolver. Há uma razão para a maioria das coisas, e eu não posso desejar isso. Em uma entrevista de 2015 ao Estúdio 10, Idem foi questionada sobre a série e seu personagem ter um impacto tão duradouro. Eu acho que porque foi um show feliz, ela respondeu. Ela então contou uma história sobre um encontro de fãs. Uma vez eu estava sentada no aeroporto de San Francisco e um homem veio até mim e me disse o quanto ele gostou da série, e isso foi nos anos 60. Ele disse, você não sabe quem eu sou, mas aquele grupo de homens ali, somos todos psicólogos e psiquiatras e estamos na Universidade de Stenford, e todos vamos para casa e assistimos ao programa, porque isso nos equilibra, explicou ela com uma risada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então foi isso pessoal, não se esqueça de deixar seu gostei, inscreva-se no canal, obrigado por assistir o vídeo.